3 1 1 Não sei alheio, mas não é verdade Eu vou comprar um boss. Não é isso, cara. Nunca vamos comprar. Agora só coisa aqui. Olha. Não é isso, puto. Olha Glória de ganhar Jujuk sozinha, cara. Olha Glória de ganhar Jujuk sozinha, cara. Olha Glória de ganhar Jujuk sozinha. O que vai mesmo acabar aqui, cara? Já tem mais tiros de seguida. Eu só tinha a campada. Já faz umas plaquinhas, cara. É preciso que não vai aparecer a gajo de mim. Não, não. Não, não. Não, não, não. Passa muito, não. É 28. Mario, estou-te a dizer, caralho. Acampa! 22? 21? Pois se for uma equipa 3, pois vou ficar à tua procura, mas... Não sei se depois vou conseguir sair daqui. Não é preciso, Chico, o jogo vai acabar aí. Já, mas não sei se vou fechar muito. Estou-se a andar aqui à desvolta. Pois é só, é só se... Experimenta! A probabilidade de tu morreres... Lá em cima é muito maior do que estares aí embaixo, Chico. É uma habilidade. Putz, já estás no top 20. Se correr bem, olha lá a ver. Vai aparecer. E tu és? Tens o esgoto? Estás. Esgoto não é feito, não. E está aqui, já está. O que é isso? Tens dois esgotes. 16, Mario. Oi! Eu vi uma porta a abrir-se. Aqui não te ata nada. 14, Mario. 13, Mario. Entre equipas, todas. Vamos andar para baixo também. Há até aumentos top 10, caralho. Top 10, top 10, top 10, top 10. Tem algum lugar a passar. E aí? Fia! 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 Pá, caralho! Tô me top 10. Uh, eu to só para cima. Eu não vou mexer. Não vou. É... 11! Vai lá, caralho! Tô me top 10, tão me top 10. Não é lugar a passar. Top 10 já está, Mario. Fodeu o puto do seu cu. Olha eles a fugir, é? Não, estou a fugir. Morreu! Está a dar, está a dar. Lindo! É assim que é, caralho. Estás a ganhar, caralho. Foge, agora podes fugir, puto. Foge, foge, foge. Eu não tenho placas, caralho. Depois ele vai para o tiro, caralho. É a descer, salta, é isso? E vai pelo esgote. Foda-se. 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 Como aí? Está bom, está bom, está excelente. Quinto lugar, puto. Estás a brincar. Os gatos também iam morrer. Estavam pretos. A Senna é que tinha dois. Está excelente, foda-se. Lindo. Quinto lugar? Quinto lugar? Quinto lugar? Não, foda-se. Foda-se, é bem bom no caralho. Não está malha, aqui dentro ficas preso, é disso logo que eu jogou, tio. Foda-se, sim. Foda-se, sim.